MÚSICA É o seguinte galera Mano se vocês não sabem A cabeça que eu estou falando É sim ela a maior A mais cara Mano essa cabeça só quem tem é bem selecionado mesmo Que é a Headless Head A cabeça invisível A cabeça do cavaleiro sem cabeça Exatamente ela mesmo A PK de que custa 31 mil Robux Que só vem lá pro Halloween É mano simplesmente bizarro É a cabeça do cavaleiro sem cabeça É bizarro falar isso né A cabeça do cavaleiro sem cabeça Mas sim galera é ela a Headless Head E aí vocês me perguntam Misteroy do céu que que ela faz Como assim eu estou desinformado Seguinte galera se a gente entrar No Natural Disaster Survival Um jogo clássico aí mano pra quem joga Eu gosto muito desse jogo meu Deus do céu é muito bom ele Mas é o seguinte se a gente entrar lá com a Headless Head A gente ganha Superpoderes E a gente consegue estragar o jogo De qualquer pessoa que estiver jogando lá Beleza E mano Não vai ser diferente nesse vídeo Adivinha quem é que vai entrar lá Pra arruinar a vida das pessoas Exatamente Eu E é isso galera Eu entrei aqui E mano Agora é o seguinte Vocês podem ver que eu já estou equipado A Headless Head Tirei aquela cabeça normal minha Eu vou voltar com ela depois Porque eu não gosto de ficar sem main face Mas é o seguinte Mano vocês devem estar se perguntando Meu Deus do céu Misteroy qual que é seu poder Que você falou que você vira um poderoso Seguinte mano Vou chegar aqui no Irado Ele tá parado Tá dando mole ó Vou subir em cima dele Vem cá Irado Irado não vai fazer Mas esse cara aqui por exemplo Eu subi em cima dele Ah esse cara tá lagado Não vai dar Mano meu Deus do céu Cadê eu quero uma pessoa Alguém Alguém aqui Alone por exemplo Vai Alone Você voa vai Vai voa Não os cara não voa mano Ah lá Vocês estão vendo Aí pronto Agora vocês viram Entenderam meu super poder agora É simplesmente isso Eu vou Eu viro um Super Mario Não sei o que que eu viro Eu simplesmente Subo em cima das pessoas Aperto WSD E de repente Elas já estão Em Narnia Porque sei lá também mano Por que que tem que ocorrer esse bug Mas enfim É um bug Muito louco Muito cabuloso mesmo Por exemplo Vamos pegar esse carinha aqui mesmo Olha esse cara subiu hein Esse Black Olha esse cara aqui também é esperto Então vamos pegar essa menina aqui ó Olha lá ó Vamos subir aqui em cima dela ó Vamos ficar fludando ela aqui De WSD E foi Nossa senhora já era Foi pra Narnia também Esse cara aqui mano Que tá tentando fazer o bug Olha o Alone Mano é muito bom esse bug velho Por exemplo esse cara aqui mano Tá dando mole Toma Já vai tomar uma Essa menina aqui também Tá dando mole Vai tomar uma também ó Toma Meu Deus do céu Eu nem sei o que aconteceu Olha o Alone aqui ó Ele tá vivo ainda Ele ficou só com um pouquinho de vida Mas vocês já puderam ver E galera Não é só isso que eu ganho Eu também ganho super força Exatamente Olha isso daqui mano Olha isso Eu vou empurrar esse negócio aqui Junto com aquele trator Olha só Olha só Pera aí que eu tenho que chegar aqui pro lado Olha lá Vocês podem ver Que eu tô empurrando aqui ó Tem um super força Olha lá Tô empurrando Escavadeira ali ó Empurrando tudo esse negócio aqui Vamos deixar o mapa bem limpo É um Mano Esse bug aqui é muito roubado mesmo Tá galera Mas velho Tá muito roubado mesmo Dá pra você estragar Muito a gameplay das pessoas Como esse cara estragou a meia Subindo na minha cabeça Esse cara vai ser focado A partir de agora Porque eu vou acabar Com a raça dele velho Deixa eu tentar achar ele aqui Que pra mim Ele já era velho Mas mano Vocês podem ver mano É muito Olha isso mano Olha isso aqui Ó Já era Esse cara aqui também Olha esse cara é esperto Esse cara fica pulando hein Olha o cara é esperto hein galera Mas mesmo se pular galera Eu já vi muito player Que ficava pulando E até piorava a situação Olha o irado Também o irado vai voar ó Olha o irado tá andando Ah velho Não pode andar mano Vocês tem que ficar parado Tem que ficar parado Cadê esse? Tem que ficar parado Não, não fica parado Fica parado Ah velho Os cara não fica parado Não me ajuda mano Me ajuda irado Me ajuda Me ajuda irado Olha o irado não me ajuda Aí o irado me ajudou Tá lá Foi voou Já foi Esse cara aqui também vai ó Olha lá Não foi mano Esse cara aqui eu acho que ele tá lagado hein Não tá não Ué por que será que ele não voou? Tá errado isso daí cara Já precisa ter voado hein Você tá muito sortudo Esse cara tá muito sortudo galera E esse Dani aqui ó O Dani voa lá Muito da hora velho Muito engraçado E galera Eu não sei se o R6 melhora Ou não tá esse bug Então velho Se você tem a Handle's Head E quer testar esse bug Faz testa R6 Testa ele de qualquer jeito aí Tá mano Que eu acho Que vai ser bem louco Bem show de bola mesmo velho Mas vocês podem ver Que é um bug Muito roubado velho Muito AP mesmo tá Ó esse cara aqui já tá fugindo mano Ah não velho Ó o cara aí fica fugindo mano Não Fica parado velho Ó o cara tá fugindo mano Enfim velho Mano é um bug Muito roubado Olha o Among Us aqui velho Vamos matar o Among Us aqui ó Pera aí ó Pronto ó Toma Among Us Toma aí Impostor Toma essa ó E esse cara aqui também ó Mano é muito bizarro isso aqui velho É muito bizarro ó Mano vocês podem ver velho Que funciona tanto nas pessoas R15 Quanto nas pessoas R6 tá Pra fazer o bug Não tem muito problema E você também às vezes buga tá galera Às vezes você também sai voando tá Então velho Vocês tem que ficar muito esperto mesmo tá Ó a galera já tá muito esperto comigo ó Eles sabem que eu faço esse bug loucão aí né Que eu tenho a Headly Sad Na verdade eles nem sabem que é a Headly Sad Pra eles Isso daqui é hack tá Enfim galera Vou deixar eles lá em paz né mano Finalmente vou deixar eles em paz E é o seguinte Quero que vocês comentem superior aí embaixo O que vocês acham desse bug aí da Headly Sad Eu sinceramente Acho bem interessante Até dá pra trollar bastante jogadores com esse bug Dá pra fazer bastante zoeira Dá pra brincar bastante também tá Mas é ruim tá galera Porque velho Pode ter alguém Que vai querer abusar disso E atrapalhar a gameplay dos outros né Que velho Imagina o cara lá Ele quer jogar de boa Aí chega um cara desse E atrapalha toda a vida dele né Vamos ver se o Natural vai arrumar esse bug Eu não sei se é só o Natural que tem esse bug Pelo que eu estava vendo É só o Natural Não tem outro jogo Mas quem sabe né Ela não vira uma Head bugada E o negócio buga mais ainda em outros jogos né Vamos ver como é que vai ser daqui pra frente Mas é isso daí galera Lembrando Se você é novo aqui no canal Entre lá no meu servidor do Discord Lá eu faço sorteio de Robux grátis Não só sorteio Você também pode conversar com a galera Participar de vários joguinhos lá Muito da hora Muito de bola mesmo Beleza Então é isso daí galera Muito obrigado por ter me assistido até aqui Até o próximo vídeo Valeu Falou Fui E tchau E tchau E tchau